Hoje foi a primeira audiência pública, audiência pública do plano diretor. A empresa Pluráudio iniciou os trabalhos dia 1 de julho e estamos estudando a composição urbanística da cidade para assim desenvolver a minuta do plano diretor que será ratificada pelo executivo e encaminhada ao legislativo para aprovação. E foi assim um momento realizado, abertos à pergunta da população. Sim, a gente sempre preza por isso. A gente sempre fala, a cidade vive de quem vive na cidade. Então a gente tem que ouvir a população, tem que coletar os problemas, as soluções também, o que eles têm de imaginação, como que eles querem a cidade do futuro. Então tem que ouvir a população porque é eles que vivem aqui. E qual é a importância de trazer esse momento aqui para o nosso município? Então o plano diretor é obrigatório para cidades cortadas por BRs, MTs, cidades acima de 20 mil habitantes, né? Ou com uma população flutuante acima de... Vocês não têm 20 mil habitantes ainda, segundo o último censo, mas a população flutuante de vocês é muito alta aqui, né? Então é determinado pela lei federal que tenha um plano diretor. É o início de uma caminhada longa que o plano diretor determina outras leis urbanas, como que vão funcionar as outras leis urbanas e começa a organizar a cidade urbanisticamente. Garantindo o melhor para a população. Isso, garantindo o melhor para a população e soluções de curto, médio e longo prazo. Pensando a cidade para daqui a 5 anos, para daqui a 20 anos, né? Então se pensar em soluções que vão precisar para daqui a 20 anos, tem que se pensar agora, tem que começar a desenvolver os projetos agora. E o plano diretor vem para orientar isso. Já tem datas para os próximos encontros? Então a partir de agora são realizadas mesas técnicas, né? Então a prefeitura atribuiu uma comissão de engenheiros, arquitetos, que vão nos auxiliar, né? Na verdade, nós somos um braço deles. E depende muito do retorno, como vai ser o retorno disso. Mas eu creio que não demora muito tempo, não.